Olá amigos, todos sabem que nós atrasamos o plantio e a colheita da soja e por isso estamos atrasando a semeadura da segunda safra de milho tão importante para o abastecimento nacional. Tentamos junto com o governo federal alguns ajustes no zoneamento de risco climático, um trabalho conjunto da OCEPAR, da FAEP, da SEAB, da FETAEP e outros órgãos, mas não foi possível essa alteração, isso envolveu outros estados que também sofrem do mesmo problema, atraso de semeadura e embora não tenhamos nenhuma resposta formal quanto a possível compartilhamento de risco entre o agricultor e o governo federal em nome de um bom abastecimento, o nosso sentimento é de que não haverá nenhuma modificação do zoneamento da safra 2020-2021. Portanto, nós temos que avaliar adequadamente cada agricultor o risco envolvido no cultivo do milho, sem proagro e sem a cobertura de seguro, porque nós não teremos essa alteração do zoneamento.